Os céus deram um grande presente a várias cidades do mundo na madrugada desta quarta-feira, o primeiro eclipse lunar de 2021. O fenômeno também foi classificado como superlua e como lua de sangue. A superlua ocorre quando a lua está próxima do ponto de sua órbita mais perto da Terra. E como em todo eclipse lunar total, o satélite natural recebe uma tonalidade avermelhada, que é chamada de lua de sangue. O eclipse pode ser observado ao longo da costa oeste da América Latina, da cidade do México, passando por Santiago, no Chile, e Bariloche, na Argentina. Em Sydney, na Austrália, a famosa Harbor Bridge ficou ainda mais bonita com a passagem do fenômeno. Em Hong Kong e na China, uma multidão se muniu de celulares para registrar o eclipse. Este foi o primeiro eclipse lunar total em dois anos. A Terra, a Lua e o Sol devem estar perfeitamente alinhados para que o fenômeno ocorra.